Oi, oi meus amores! Eu sou a Lohan Oliveira e o vídeo de hoje é a expectativa versus realidade na escola. Série inédita aqui no canal, então se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva pra não perder nada. E lembrando novamente que a maioria das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas. Então o que você tá esperando? Se inscreva! E hoje eu quero saber qual é a sua idade. Eu quero muito conhecer você melhor. Então eu vou deixar uma enquete aqui em cima nos cards. Meus amores, é muito simples. É só você clicar aqui em cima e responder. É muito fácil e também é muito importante pra mim. Agora mesmo, enquanto eu tô falando, vai lá e responde. Já respondeu? Se inscreveu? Deixou o seu like? Então bora ver o vídeo! Vamos acordar esse prédio, fazer em... Caraca, meu! Hoje a professora pegou muito pesado! Caraca, meu! Ou... Caraca, meu! Sabe a resposta da 1? 1! 1! Obrigada! A da 2 tu sabe também? 2! 2! Valeu! Pode me falar da 5? Obrigada! Obrigada! Acho que valeu! Garantir pelo menos uns 6 na prova! Professora! Acabei! Deixa eu me ver! Vou corrigir aqui na hora! Muito bem! 10! Vamos acordar esse prédio, fazer em... Nossa, meu! Dessa vez a professora se superou! Mas pra isso que eu tenho minhas amigas! Ô! Sil! Me passa o resultado da 1, 3 e 5! Eloi! O que você tá cochichando aí? Nada, professora! Eu só tava... Estava colando, né? Me dá essa prova! Professora, calma! Eu posso explicar! Você vai explicar! Só que é pra diretora! Muito bem, alunos! Peguem a mochila 3 e abram na página 156! Boa tarde, turma! Peguem a mochila 3 e abram na página 156! Tchau! É... Lohan! Algum problema? Não, professora! É que eu tô procurando livro, mas eu já vou achar já! Acho que eu não trouxe! O que eu tô procurando livro, mas eu já vou achar já! Vamos acordar esse prédio, fazer em... O que eu tô procurando livro, mas eu já vou achar já! Então espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu gostei Então até o próximo vídeo e tchau tchau